Essas flores montam dentro da casa A luz não entra mais ainda Nesse dia tínhamos discutido Que tínhamos acontecido Como vou fazer? Como vou fazer? É tua presença que faz alegria no meu coração Como vou fazer? Como vou fazer? É porque você não está sem tom e vagi na minha vida Essas flores montam dentro da casa A luz não entra mais ainda Nesse dia tínhamos discutido Já tínhamos acontecido Como vou fazer? Como vou fazer? É tua presença que faz alegria no meu coração Como vou fazer? Como vou fazer? É tua presença que faz alegria no meu coração É tua presença que faz alegria no meu coração É tua presença que faz alegria no meu coração É tua presença que faz alegria no meu coração É tua presença que faz alegria no meu coração